Olá! Hoje é um dia especial, onde conto com você participando de mais uma aula. Nossa aula hoje é língua portuguesa e sou a professora Deli. Hoje falaremos sobre poema, um gênero textual onde tem muitas características que precisamos conhecer primeiro. E é isso que vamos aprender na nossa aula hoje, tá? E antes de eu ler um poema com vocês e explicar como ele é organizado, vamos assistir um vídeo aí, onde vocês vão ver de maneira bem divertida, explicando o que é um poema e como ele é constituído, tá? Como ele é formado e organizado, tá bom? Acompanhe aí na telinha. É simples assim É simples assim É simples assim Será que alguém um dia fará um pra mim? Versa é cada linha do poema Estrofa é um conjunto de linhas agrupadas O título vem sempre acima E um poema pode ser sobre qualquer parada É simples assim É simples assim É simples assim Será que alguém um dia fará um pra mim? E num poema E num poema os temas mais comuns Amor, heroísmo e natureza Mas independente do tema do poema Cada um tem a sua beleza Não vou esperar Não vou esperar Não vou esperar Um poema Vou fazer pra alguém E declamar Ok? Gostaram do vídeo aí? De maneira bem divertida Nós podemos ver o que é um poema E como ele é formado Lá foi citado sobre estrofe Rimas E versos Tá? Até título Também Vamos ver um pouquinho sobre cada uma dessas coisas, tá? Primeiro vamos falar das estrofes As estrofes É cada grupo de linha Como foi bem explicado no vídeo, tá? E verso É cada linha do poema Então se eu for contar Pode ver aqui quantos versos tem A gente vai ver aqui, ó Tem um Dois Três Tem três versos E esses três versos compõem a primeira estrofe do poema Ok? Então lembrando Verso é cada linha Então aqui tem um Dois E três, ó Ok? E estrofe É cada grupo de linha Lembrando Que questão de estrofe Quantas estrofes tem Ou Como ele é organizado Isso não tem uma regra Pode Tá? Não tem um número específico Pode ter três linhas Pode ter, aliás, três versos Ou dois versos Não importa Não tem uma regra específica Tem que ser três Tem que ser doze Não Isso é organizado de acordo Com a forma Que quem escreve, né? Decidir Tá bom? Então vamos lá Aqui tem uma estrofe Dois Três Quatro Cinco Ok? Agora se eu for contar os versos Eu posso dizer que tem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Então nessa parte desse poema Que tem quatorze versos E estrofe só tem Um Dois Três Quatro Cinco Ok? É só lembrar que Quando eu falo de versos Lembrar que é um Se refere a uma linha Tá bom? Vamos lá Lembrando que esse poema não termina aqui, ó Ele continua na outra linha Então vamos Dar uma lida desse poema E entender um pouco como ele é organizado Como lá no vídeo também foi falado Sobre título, tá? E qual o título aqui, ó? O Cabelo de Lelê, tá? E aqui tem uma imagem aqui do livro Livro de Valéria e Belém, tá? Ilustração de Adriana Mendonça Vamos entender um pouquinho sobre O Cabelo de Lelê E conhecer um pouco mais sobre esse poema, tá? Fala o seguinte, ó Lelê não gosta do que vê De onde vem Tantos caixinhos Pergunta e sem saber o que fazer Joga pra lá Puxa pra cá Jeito não dá E jeito não tem Toda pergunta exige resposta Em um livro vou procurar Pensa Lelê num canto acismar Fuça aqui Fuça lá Mexe e remexe Até encontrar o tal livro Muito sabido Que tudo aquilo pode explicar Depois do Atlântico A África chama E conta uma trama De sonhos e medos De guerras e vidas E mortes no enredo Continuando Vamos lá Também de amor De tantos cabelos Que são a memória Lelê já sabe Que em cada caixinho Existe um pedaço De sua história Lelê ama O que vem E você Eu gosto muito Eu gosto muito Eu gosto muito desse poema Porque ele trabalha a questão O quanto é importante A pessoa Saber que ela é diferente Mas que ela tem Embora tenha características diferentes Todos nós temos Nossa importância E a Lelê E a Lelê A gente vê que ela tem cabelos Com caixinhos E tem a sua beleza Tá Falando um pouquinho Sobre as características dela Outro poema Olha só A gente vê que esse poema Ele é enorme né Outro poema Pra gente ver o exemplo aí Poema Aranha Olha como é um poema A organização dele Olha a quantidade de versos Que tem nisso Um Dois Três Quatro Quatro versos Na primeira estrofe Na segunda estrofe Que é essa aqui ó Ela nunca se assanha né Onde começa aqui ó Tem um Dois Três Quatro Quatro versos também Na terceira estrofe Um Dois Três Quatro Também tem quatro Ou seja Tem quatro versos Em cada estrofe Onde tem uma Duas Três estrofes Essas são as estrofes E os versos É cada linha Aqui Ok Então tem vários tipos de organização de poema A gente vê que o poema tem tanto versos Quanto estrofes Algo que também foi citado na No vídeo Foi sobre rima Que que é rima Olha só Olha só Vamos identificar as rumas aqui do poema Toda charme Toda manha Toda charme Toda manha Como trapezista Equilibra-se a aranha Verdadeira artista Tá Quando algo estranha Quando algo estranha Pegá-la Desista Suavemente ganha Sua finíssima pista E ali Sem uma aranha E perde-se de vista Então a gente vê palavras Terminam com o mesmo som Tá Tem sons semelhantes Então como a gente vê aqui ó Manhã Aranha Trapezista Artista Tá Vocês perceberam o mesmo som? Nós falamos Nós percebemos isso Próxima estrofe aqui ó Assanha Estranha Assanha Estranha Tem o mesmo som Ok Aqui ó Ganha Rima com Emaranha Ganha emaranha Vocês perceberam o som? Pista Vista Pista Vista Tá Então rima São aquelas palavras Que tem sons semelhantes Outra coisa importante também Que nós falamos Sobre verso Estrofes E verso Certo? E a rima Isso aí é uma regra? Não Muitas vezes Tem muitos poemas Que só tem uma estrofe É um texto Os versos são organizados Em uma estrofe só Então essa organização Não é uma regra Diz assim Tem que ter Organizado dessa forma De estrofe Tem que ter determinada Quantidade Tá? Não é uma regra obrigatória Isso É claro Como eu falei Depende de quem escreve Tá? Mas basicamente O poema vai formar Diversos Estrofes E rimas Também pode não ter rima Tá bom? Algo interessante também Que foi falado no vídeo Bem no início da aula É um poema Ele pode falar sobre Preconceito Pode falar sobre a natureza Pode falar sobre o animal Sobre a planta Sobre o amor Sobre a saudade Então É um gênero textual Que a gente pode explorar De várias formas Para descrevermos Essas coisas que eu citei Animal Ou planta Ou simplesmente Um amor Um sentimento Um estado emocional Que a gente se encontra Tá bom? Lembrando que aí no finalzinho Sempre a pessoa também Ela assina Aqui no caso Esse poema de Otoniel Pereira Ok? É... Basicamente É isso aqui Esse poema Dessa forma Que tem o cabelo de Lely Que esse é um poema extenso Ok? Aqui no cabelo de Lely Ó Tem quantas estrofes? Uma Duas Três Quatro Cinco Essa cinco Cinco Ela continua aqui ó Cinco Essa faz parte Né? Da outra estrofa Aí seis Sete Oito Nove Olha como tem nove estrofes Dessa Diferente daquela que eu falei Essa tem nove estrofes Essa tem quantas? Ó Vamos lá ver ó Uma Duas Três Três estrofes Tá vendo como um tem nove Outro tem três Então não tem uma regra geral Isso depende da forma que você escrever A pessoa que escreve Tá bom? A nossa aula fica por aqui Hoje nós trabalhamos as características de um poema Lembrando que você acessar a plataforma Eduque Tá bom? Pra você ter acesso a essas aulas e compreender um pouco mais sobre o que nós estamos colocando aqui Tá bom? Eu te aguardo na próxima aula Tchau, tchau Tchau Tchau